Boemba, Boemba! Sim, Boemba! É, Alcabone! Trabalhadores do Brasil! Mexa-gosto sempre sem vacinação! Senhoras e senhores, pião bão é pião no chão, disse o cavalo. Tudo bom com vocês? Está começando mais um WCast. Eu sou o Felipe Lima e eu tenho aqui ao meu lado o meu filho, que está puxando minha cadeira, que já foi retirado do ambiente, mas ao pé do meu ouvido eu tenho eles, companheiros, amados e queridos, César Dario Cabreira e Nenes, começando por ele. Cesarino, como é que você está, querido? Salve, salve, meu querido Limeira, querido Nenes, queridos ouvintes. Mais uma semana de labuta. Mais uma semana de labuta, mais uma semana de rotina, mais uma semana de Covid-19. Não, puta que pariu, vou falar para você. Na verdade, essa semana é uma bela semana, essa semana é aniversário da minha mãe, então estou feliz por isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa te interromper. Você, a gente estava te elogiando semana passada, que você é um dos maiores quarenteners que existem e tal, está levando muito a sério. Sua mãe também e tal e coisa. Você não se arrisca de ir até lá, dar um beijo nela, montar no carro e ir até lá? Você não pensa nisso? A ideia é essa, a ideia é essa, estamos estudando de uma maneira mais exatamente. É, mantém distância, o beijo foi exagero, mas mete máscara e só de olhar no olho e sentir o cheiro, está bom. É, não, mas a ideia é essa, assim, até que depois, inclusive, que eu saí a última vez para ir fazer aquele, que eu tive que ir até o trabalho, comentei um dos programas aí, eu já me programei já para não precisar sair mais nenhuma vez, exatamente para cumprir mesmo os 14 dias, vai dar até mais, eu acho que uns 17, 18 dias, confinado mesmo, exatamente para conseguir. É, porque, meu, 70 anos, né, cara, minha mãe também está lá sozinha e tal, não é fácil, não é... Não, exatamente, não, é o que eu falei, eu estou em contato com a minha avó, então, assim, eu estou muito mais em risco, até a minha avó tem 84 e, puta, eu vou para o mercado, eu vou isso ou aquilo e eu preciso, enfim, passar lá também, não posso abandonar a velha. Então, quer dizer, é complicado, mas por isso que eu falo, eu tenho incentivo, assim, a gente sempre mantém distância, pô, eu queria dar um abraço à minha avó, um beijo, eu não dou, ela queria beijar o Duca, eu não beijo. Mas, o lance é esse, a distância eu acho que é viável, faz bem para a alma um pouco. Que bom, que bom, que bom. E fora o Ministério da Soma e fora isso, a semana está boa, então, para você. Tá, mas, é bom, atireiando. Fora isso, está tudo a mesma coisa. Que maravilha. Está tudo a mesma loucura, trabalhando com um pouco, fazendo os meus exercicinhos, emagreci mais alguns quilinhos. Olha só, que maravilha, rapaz. Cheguei aí numa meta que eu estava querendo e tal, cheguei na casa dos 85. Bom. Então, aí, e consegui, e continuamos, nossa, que enroscada aqui, e seguimos, rumo a mais perdas para ganhar no futuro. Excelente. Eu preciso perder 13 quilos, essa é a minha meta. Caramba. Mas de acordo com a... De acordo comigo, assim, não, mas com ela também, acho que ela disse que, que eu estava falando, acho que falei antes de entrar no ar, que eu estava, eu tinha ido a uma nutricionista, me encheu de chá, mas, quer dizer... E, Neninhos, que eu estou vendo agora, a gente vê por vídeo, né? A gente se olha no olho, que é uma maravilha. Está o quê? Você está operando o pé? Aí, o que você está fazendo? É, tive que fazer uma pequena cirurgia aqui, de remoção de calo. Ah, remoção de... Eu nunca tive um calo na vida, eu acho, não sei. Ah, coçando uma frieira. Não, não, estou removendo. Aliás, poucas coisas são tão prazerosas quanto coçar uma frieira, um bicho de pé. É uma maravilha. Embora eu nunca tenha tido um bicho de pé. É, nenhum. Mas não, sigo aqui nessa semana. É. Eu queria ter bicho geográfico. Isso deve ser incrível, né? Nossa, bicho geográfico dizem que é barra pesada, não é? Aquele que faz um desenho na pele. Faz desenho, é. Mas é esse que tem que pôr, tipo, um torcinho na pele. Não, não, esse é Bernie, não é? Eu acho que é que... Pra mim é tudo primo. Um bicho geográfico tira como. Ah, não sei também, gente. Também tem uma coisa de eu não sei. Você queima o círculo, ele... Ah, eu já não sei. Aí a gente tem que contratar uma dermatologista pra contar tudo isso. Mas só um parênteses, é, do... O César falou do toicinho durante muitos anos. Eu falei, ah, mas o que que é? O toicinho, ele come o toicinho, não sei o quê. Daí a Fernanda, até, né, que já fez o nosso programa aqui, ela é de sítio e tal, então ela atende muito isso. Ela falou, não, você pode colocar um durex ali que funciona, ele só precisa tampar o buraco pra acabar o ar dele, ele vai sair pra fora e você pega ele, entendeu? Não é que ele saiba, que ele sente o cheiro do bacon e vai embora. Então você só precisa tampar o buraco de qualquer jeito. Ah, tá. Mas deve ser podre, eu nunca vi isso. Ah, que aflição. Tem horror a verme, verme é... Mas fala, fala. Não, mas eu ia falar isso. Eu sigo aqui nessa semana muito seco, né, que ele tá passando, uma semana muito... Seca? Tem que ser muito seco, né? Não sei, tá, é? Ah, eu concordo, concordo. Mas eu tô mais sensível a isso, eu tô tomando uma microdose de rafitã. Por quê? Aquele remédio pra... Pra espinha. Pra espinha, é. Mas por que isso? Quem quer ver uma coisa com a outra? Então, aí eu não sei, eu tô... Há uns anos atrás eu nem senti, assim, tempo seco. Eu ia falar, o tempo tá seco. Eu imagino, toma um copo de água que tá resolvido. Você não tem tempo seco, não tá. Eu sou o tempo seco, né? É, aí agora com o rafitã eu tô mais sensível a isso. Então, eu tô com a boca tá chocando toda aquela maneira... Esqueci a palavra. Ressecada. Ressecada. Eu saio, quando eu vou dar minhas corridinhas aqui, eu já... Pô, ó. Foi em... Até aí tudo bem, mas o rafitã entra onde? Não, eu senti que eu fiquei mais sensível. Senti essa... Essa questão do rafitã. Talvez resseque mais a boca. É, porque o rafitã já dá uma ressecada maior. Não, não, mas peraí, vamos com calma. Eu tô ficando louco. Você tá tomando ralcutâmpica da espinha? É. Ah, tá. Entendi. É, você tá tomando pra tratar a sua pele. Isso, isso. Ah, eu tô achando que você tá tomando ralcutâmpica porque o tempo tá seco e facilita a sua boca. Porra, me deu um nó aqui. Se você toma água, né? É, não tô entendendo. E... Ah, parece que foi isso. Claro. Entendi, entendi. Então, quer dizer, pra você tá mais seco ainda, mais seco do que nunca. Tá mais seco, secura, secura total. Que maravilha. Muito bem, muito bem, muito bom. E que mais? Então, aí, nós tivemos uma semana bacana, ninguém nos escreve o e-mail, aliás, porque a gente também não divulga mais, né? Porque as pessoas são loucas pra escrever, elas só não escrevem porque não sabem pra onde escrever. Pra onde é que escreve, Cesarino? Cara, você pode entrar lá, entra no seu e-mail, né? Eu ia falar entrar no Gmail, não. Você pode entrar em qualquer e-mail. Seu e-mail for arroba aol, não tem problema. Certo. Entra lá, aí... Mas o que iria ter e-mail aol? É wcastpodcast arroba gmail.com. Aí escreve ali o que você quiser, de preferência, se puder, né, elogiar... Boas palavras. Uma palavra de afeto, de carinho. A gente agradece. E se não quiser também, manda de qualquer jeito que tudo bem, não tem problema. E aí a gente recebe aqui, aí a gente sim tem que entrar no www.gmail.com, aí põe lá gmail, é, wcastpodcast, e aí põe lá a senha, que eu não vou dar no ar aqui pras pessoas não roubarem. Perfeito. E aí a gente vai ler o e-mail da pessoa aqui no ar, com muita alegria, muita satisfação e muito carinho. Eu acho que você não poderia ter explicado de maneira melhor. É isso, se não for isso, não é nada. Perfeito. Obrigado. Excelente. Então é isso, e também se o pessoal quiser ver uma coisa ou outra, acompanhar, até mandar mensagem, estamos no Instagram. Não é isso, Neninho? É isso aí, é o arroba wcastpodcast. É, eu vou te mandar pro Ismael, porque eu tô vendo que você tá cometendo cada assassinada aí, que é um podólogo maravilhoso que tem por aí. É um artista, né? É um artesão das unhas. Artesão, artesão. O negócio é o seguinte, a gente tá aqui nesse clima de quarentena mesmo, disso, daquilo e daquilo outro, né? Semana passada a gente fez um balanço, isso, aquilo. Agora chegou a hora da gente dar um passeio por São Paulo, somos todos de São Paulo, mas também podemos dar um passeio pelo mundo inteiro, porque também somos cidadãos do mundo. que é um pouquinho do que a gente já fez, o que a gente quer voltar a fazer, o que a gente tá com saudade, de fato, de fazer. Fazer assim, frequentar, ir, né? Pra onde vamos, né? Porque o que eu tava até falando hoje com a querida doutora Vera, era que, ah, não sei o que, vai... A gente já falou aqui, mas vale sempre falar, isso não vai acabar do dia pra noite. Ah, que não sei quem falou que vai até outubro, né? Deve durar dois anos, não é que, ah, acabou, sai todo mundo na rua, se beija, bebe, anda no parque, tosse, não é isso, né? Eu acho que vai ser gradual, talvez a gente nem perceba, né? Porque uns vão sair mais, outros menos. Eu, ontem, antes de ontem, eu saí. Eu fui na ótica que eu precisava ir, eu fui no banco, eu fui no mercado, eu fiz tudo funcionando absolutamente normal, o mercado entregou o que precisava entregar. Eu falei, tá fazendo entrega, estamos, foram lá, entregaram, a ótica cumpriu um prazo maravilhoso, isso, aquilo, aquilo, outro. Tudo isso pra dizer o quê? Que, de alguma maneira, as coisas estão funcionando oficialmente até, né? Com pequenas ressalvas, máscara e tal. Mas vamos, vamos, desculpa te interromper. Mas então, era só pra concluir o raciocínio de que, por um lado, as coisas você vê, quarentena, todas as coisas estão funcionando e as coisas não vão voltar do dia pra noite. Esse é o lance. É gradual, talvez a gente nem perceba. Então, o que que a gente, né, o que a gente vai bater esse papo aqui hoje, o que que a gente quer fazer, vai fazer, já fez, tá com saudade de fazer e assim vai. Mas fala, Cesarino, você ia falar essa questão da quarentena, né? É, sim, porque eu acho que, assim, a gente tá subestimando demais isso tudo que tá acontecendo, sabe? Então, não sei se, de repente, a gente tá se deixando influenciar, porque, enfim, a própria imprensa já tem dado muito mais espaço pros escândalos e problemas políticos e econômicos e etc. O que, ok, né? Não tô falando que, enfim, uma coisa não interfere na outra. Mas eu acho que nós temos essa tendência a sempre valorizar demais quando a coisa acontece lá fora e na hora que chega aqui, a gente simplesmente ignora, entendeu? Sim. Então, quando tinha, sei lá, 100 casos de Covid confirmado, tava faltando papel higiênico no supermercado. E agora, que passou de 50 mil, a galera tá na rua e tá tudo certo. E é isso que você falou, entendeu? É quase que essa normalidade aí, e eu fico muito preocupado mesmo, sabe? Muito angustiado com isso, cara, porque, meu, tudo bem, as coisas podem estar abertas e tal, mas eu acho uma puta loucura. Eu, por exemplo, eu me preocupo pessoalmente com você, de você ter esse tipo de, não rotina, né? Mas de ir de um lugar e em outro, etc. E tal, porque, assim, eu acho que tá... Se os números que a gente conhece já assustam, é porque tá muito pior. Porque o que tem de casos subnotificados... Sim, 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 sim. Sabe? Saiu até um estudo, eu comentei também, antes da gente começar a conversar, que, sei lá, parece que são 15 vezes mais, eu não me lembro agora, porque eu fechei a janela aqui. Mas, assim, tá muito perigoso, entendeu? Tá muito perigoso, porque a gente tá se acostumando com esse perigo. Sim, eu acho que é um pouco disso, é verdade. Eu não sou de maneira nenhuma negacionista da situação. Mas eu acho que o brasileiro, ele já banalizou muito a morte, até por violência, por... Sabe aquela coisa, meu? Já tá tudo ferrado mesmo. E além dessa banalização da morte, a gente meio que, de maneira geral, tá subestimando mesmo, sabe, cara? Eu me preocupo, eu me preocupo mesmo. Sim, não, eu te entendo, eu agradeço. Sim, sim. Pelo seu filho, por tudo, entendeu? Sim, sim. É aquilo, a gente protege como tem que proteger e faz. Mas é o que eu falo, porque na questão do mercado, puta, pode pedir e tal. De fato, eu vou no mercado, tentei pedir outro dia, que a gente falou semana passada, eu gostei do que você falou, até a questão de que a gente pedindo, a gente não compra tanto e tal, eu achei legal isso. Aí eu fui tentar pedir no Mambo, que eu gosto, não sei o quê, o aplicativo é uma merda, não tinha qual a cola que eu queria, já me irritei. Pode ser desculpa, pode não ser, porque eu gosto de ir no mercado, não tem essa sede de sair de casa. Mas ir no mercado é uma tarefa que eu sempre gostei de fazer, escolher os produtos e tal. Então, quer dizer, de fato, é isso, eu não tenho sido um bom quarentener, entendeu? Aí eu fui na ótica, que o óculos avalesca tinha quebrado, eu precisava mandar fazer. Então, é isso, eu preciso levar coisas pra minha avó, eu fico nessa e aí eu te vejo, eu fico até envergonhado, que eu te vejo, é todo cuidadoso e até um pouco de... É que eu não vou dizer que é egoísmo, que seria egoísmo se eu estivesse batendo perna, passeando, flanando, eu tô realmente resolvendo algumas coisas, meu cartão eu precisei resolver no banco, destravar, não sei o quê. Agora, é isso, tem o lado egoísta também das pessoas que, porra, você tá aí, sua mãe tá lá, a gente falou isso ano passado, né? Sua mãe, porra, tá travada, um monte de gente travada e tem gente vindo pra praia, tem gente festejando, tomando cerveja, não dentro do bar, mas no parapeito do bar, né? Você já viu isso, já vi isso, na rua tem uns botecos, não tem ninguém dentro, o pessoal compra cerveja e toma na rua, do lado de fora. Então, isso me parece um pouco ainda mais desrespeitoso do que o que eu tenho feito, mas é uma verdade, eu não me dou de herói, não, não acho que eu tenho razão. E assim, eu também não, de verdade, é uma preocupação minha muito leítima com as pessoas mesmo. Certo, certo. Não é nem pelo fato de, ah, puta, eu acho uma sacanagem porque eu tô aqui faz 300 dias e a galera tá sendo, claro, isso é ruim, isso é ruim, isso também tem seu peso. Mas a minha preocupação maior é, de fato, com a saúde e com a vida das pessoas mesmo. Não tô, que eu não sou nenhum franciscano aqui, nenhum, mas é que eu acho que assim, eu tento pelo menos fazer esse exercício de não achar que isso tudo pode se tornar normal, sabe? Não é normal morrer quatro meses mais de 50 mil pessoas por conta de um vírus, entendeu? Não, é muito grave. Não é normal, eu não sei, acho que no papo de segunda que eu ouvi, o Fábio Pochá comentou alguma coisa assim, eu acho, que assim, a gente reclama, não, porque estamos em casa, não sei quanto tempo e tal, e ele falou, né, que, não sei se era uma tia dele, sei lá, mas falou, não, a gente reclama, mas antigamente as pessoas ficavam tipo cinco anos em casa por causa de uma guerra, entendeu? E é uma guerra que tá acontecendo, se a gente comparar números, entendeu? Pelo tempo que a gente tá oficialmente com o vírus circulando, são quatro, cinco meses, e com a quantidade de mortos, são números de guerra. Entendeu? Não, é verdade. Sei lá, cara, eu tenho um pouco desse medo mesmo das pessoas se acostumarem com isso tudo demais, entendeu? Sim, não, eu te entendo, eu não tinha essa razão, não, é verdade, eu vejo, aí que eu te falei, eu ainda vejo que tá muito pior do que realmente sair pra fazer as coisas com certa constância, a gente comentou agora há pouco, as praias, né? Eu vi do Rio, mas você falou Nordeste também, tá? Meu, as praias lotadas, é o que eu falo de alguma maneira, não sei se na minha cabeça, ou enquanto pessoa que saio, eu, assim, eu não me vejo no meio de multidão, o mercado tá, não tá abarrotado, você tem espaço, tal coisa, tá de máscara, né, procedimento natural, de álcool, lavagem de mão, então eu não me vejo em aglomerados de gente respirando no meu cangote, o que poderia ser uma coisa pior do que, por exemplo, numa praia que você fica um pouco mais aglutinado ali, também não sei o quanto, né, não sei se é a foto ou não, mas eu acho que é ruim, até não sei que jornal que publicou uma foto maravilhosa de um, alguém, tipo, tirando a foto do calçadão da praia toda lotada e no parapeito, assim, entre um plano e outro, um urubu olhando tudo, né, então foi muito significativo, quer dizer, né, que urubu come carniça, então, quer dizer, é preocupante, eu acho que o César falou que tem muita razão de que não é normal, as coisas não estão normais, a gente tem essa necessidade de achar que tá normal, que eu falei, eu saí, esse dia foi um dia que eu realmente exagerei, eu fui nos três lugares que eu precisava ir, mas tudo, sabe, normal, até ruim pra estacionar no banco, né, eu lembro de São Paulo, delicioso, vazio, vazio, já tá tendo trânsito, já, quer dizer, esse negócio de afrouxar a quarentena, a verdade é essa, pra brasileiro, e eu sou brasileiro também, mas tem gente mais brasileira do que eu, é, é dizer, acabou, gente, vai, vida normal, usa uma máscara, aí pega leve, mas vida que segue, vamos lá, Brasil não pode parar, é isso, dizer que afrouxou a quarentena, foi o grande erro do Dória, o Dória errou, errou, talvez dê pra voltar atrás, talvez não dê, aí tem agora aqueles casos bizarros, né, de Votorantim, você viu isso, um shopping, chama Shopping Votorantim, ele fica ali, na real, é, tipo, é o shopping principal da cidade lá, né, os planos da shopping, né, que eu não vi, a minha mãe comentou comigo, é, você conhece, você frequenta lá a região, fica metade do shopping, fica no território, no município de Sorocaba, que são vizinhos, né, e outra metade do shopping, da área do shopping, fica em Votorantim, que é outro município colado, e aí as lojas que estão, eu não sei em qual dos dois que é, um deles tá no plano 1, que não pode abrir, o outro município, Sorocaba, Sorocaba tá no plano 1, então Sorocaba não pode abrir, Votorantim liberou, abri, né, já foi pro plano 2, ou seja, as lojas que estão no território do shopping, que estão em Votorantim, tá aberto, em Sorocaba tá fechado, é verdade, né, a história foi essa. Se eu não me engano, uma das soluções, uma das opções que eles propuseram era, é, as lojas que estivessem inscritas em cartórios de Sorocaba, não poderiam abrir ou não abririam, e as lojas em cartórios de Votorantim, abririam. Tá, tá, faz sentido. Quer dizer, aí também nada impede de todo mundo pegar e levar pros cartórios de Votorantim. É que eu acho que isso não deve ser um procedimento tão simples, não sei, tô chutando, acho que não é uma coisa de, ah, tira uma cópia assim, uma coisa mais trabalhosa, enfim. Mas de todo modo, seja isso ou não seja isso, é ridículo, é o fim do mundo, porque é plena burocracia burra agindo e quer dizer, independente até do shopping, que é um caso extremo, esdrúxulo, o próprio município, quer dizer, um município tem Covid, no outro não tem, né, por um certo lado. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, não sei nem o que quer dizer, mas que estamos fora de órbita. Mas a questão é essa, porque, por exemplo, Sorocaba tava tudo fechado, aí não, vamos abrir, flexibilização, etc, etc. O que já acontece, os casos começaram a subir, a disparar e etc. Aí que eles começaram a, de novo, adotar o fechamento, né? Mas é que, eu não sei, cara, eu acho que pra mim isso tão óbvio, sabe? Pô, é um vírus, cara. É, você botar uma galera lá toda, num espaço, e o vírus vai ter muito mais opção pra onde circular. Se tiver menos gente, ele tem menos opção pra ele circular. Então, eu tô falando uma coisa completamente grosseira e etc, mas é a minha maneira de observar isso, entendeu? Então, eu não consigo entender como as pessoas acham que, não, tudo bem, vamos, vamos, tá tudo certo mesmo. Não, não dá pra entender, os shoppings lotados, eu acho que é um grande índice disso, né? O que que tanto precisa fazer no shopping? Olha, eu preciso, eu preciso numa relogiaria que só tem no shopping, e eu precisaria ir na Apple, porque eu tenho um fone que tá apresentando um defeitinho. Eu não vou, assim, não é urgência isso. Então, no shopping eu me recuso aí, eu acho meio barra pesada demais. Ainda que eu não seja grande exemplo, mas pelo menos isso tá complicado. Então, quer dizer, não sei, é uma grande loucura tudo isso. Eu acho que também, assim, é um outro ponto, é que, assim, a gente tem esse privilégio de poder ficar em casa e se cuidar. Sim, sim, sim. E aí tem uma galera que não tem, que aí sim tá ferrado, que tem que pegar o ônibus lotado, porque é tudo da boca pra fora, não, porque os ônibus só podem pessoas sentadas e não pode ter ninguém. Não, estão cheios, eu tô falando, tá tendo trânsito, as cidades estão cheias. Eu ando de ônibus. Quando, um pouco antes de fechar tudo e etc, eu descobri que tinha um ônibus que passava na esquina de casa aqui e parava praticamente na porta do trabalho. Falei, putz, quando eu conseguir eu vou pegar esse ônibus, que é muito mais prático, eu não tenho que ir até o metrô pra pegar o metrô, pra trocar de metrô, etc e tal. Coisa boa. Só que assim, é uma linha, aquelas linhas que passam de uma hora e meia em uma hora e meia, né, e vem lotado, mas vem lotado. O motorista, várias vezes que eu peguei esse ônibus, ele falava, ele falava, galera, se aperta, eu não vou deixar trabalhador no ponto. E não deixa, porque é a maneira deles pensarem, entendeu? De tá ajudando, né? É, porque ele fala, meu, as pessoas têm que trabalhar, cara, eu vou deixar aqui, vai levar mais uma hora pra passar outro ônibus. Entendeu? Então, a galera ficava assim, abarrotada, parecia a sardinha. Entendeu? Tanto que já aconteceu de eu olhar e falar, putz, eu já não tô afim de passar por isso. E de metrô, que também é lotado e tal, mas... É um pouco mais estrangeiro. Mas enfim, é assim a realidade do transporte público. Não adianta falar que vai conseguir deixar as pessoas sentadas, os motoristas não vão permitir que as pessoas entrem. Entendeu? Entra aí, boa. Vai em pé e taca o pau, é assim que vai ser. Na prática, é assim que vai ser. É verdade, é verdade. Neninhos, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tava falando das lembranças, saudades e vontades. O que você tá louco pra fazer aí, hein? O que você tá querendo fazer, sentindo falta? Que passeio é esse? Parque o quê? Dá uma volta, uma corrida? Aqui no parque. É que eu consigo ver o parque aqui de casa, no parque da climação. É. E é uma tristeza ver ele fechado aqui, né? Lógico, é uma tristeza, mas é por uma razão nova. Claro. Mas é muito triste ver ele aqui. A galera de noite jogando futebol, xingando loucamente ali. Ele já tava até acostumado. Tinha essa barulheira toda? Aquele barulho de vida, né? Barulho de morrer. É, é, é. Ah, e pra mim também faz muita falta. Porque eu falei, eu dou minhas corridas no quarteirão aqui. É, o piso todo irregular, né? Carro com gente, com cachorro, com cocô de cachorro e tal. Cara, e como é que é? Expliquem pra mim, vocês que são aí nascidos e criados. Eu nunca fui no parque da climação, cara. Você nunca foi? Ah, o nenê, eu fui algumas vezes, mas o nenê é especialista. Mas é tipo um parque do povo, assim, de tamanho, de... Eu nunca fui no parque do povo. Olha, eu já fui nos dois. Eu acho que é uma boa comparação, mas a grande sacada é que tem o Lago da Climação, que é um clássico, né? É. Então, você imagina que tem um lago no meio e você fica circundando ali. Eu acho que talvez ele seja até um pouco menor do que o Parque do Povo. Um pouquinho menor. É uma delícia, porque é bem arborizado. É, é. E ele é bem arborizado e tal. E daí tem essas partes de quadras e afins. Tem o Coreto, né, que é um clássico. É Coreto que chama, não? É Concha, Concha Acústica, eu acho. Concha Acústica, isso é. É. Nossa, eu não vou usar desde que eu sou criança, assim. Nossa, eu cheguei num show do Johnny Alf com meu pai. Ah, é? Nossa, que é um dos inventores da Bossa Nova. Imagina, eu levar a criança no show do Johnny Alf. Pô, rapaz, não, vamos lá que é legal. As coisas, assim, a gente nunca aproveita na hora, que é uma merda. E depois você fala, puta, eu tava lá e não aproveitei. Mas, então é isso. É um parque muito legal, cara. A gente pode combinar um dia de dar uma volta lá, que é bem gostoso. É, eu acho que é uma sacada muito legal pra quem corre também, assim, ele tem um quilômetro certinho de percurso principal, né? Ah, isso eu acho bem honesto, me irrita. É fácil pra medir. Várias marcações a cada 100 metros e tal, que é bem legal mesmo isso. Legal, bacana. É. E vocês? Mas é isso, sua vontade é o parque, seu homem do esporte. Não, que maneira instantânea é. Não vou me te falar, tô louco pra ir pro bar. Já não ia no bar. É, vida de casado... É. Talvez alguns restaurantes, assim, ele deixou de ir, porque... Apesar de que a gente tava fazendo mais coisas em casa, pra mim fazia muita falta estar aqui em casa, né? Então, tô pensando nisso agora. É, você tem esse lado também que você aproveitou, porque pra você foi uma novidade que pesou um pouco menos o estar em casa, que o nosso ouvinte vai lembrar que cada semana você tava no lugar do país. É. Agora eu tô lavando roupa. Hoje eu lavei roupa. Ah, que lindo. Já trocou uma lâmpada? Precisou trocar uma lâmpada já ou não ainda? Ainda não foi preciso lâmpada, mas... É. Você é bom de resolver essas coisas manuais, assim, de casa? Claro, vamos, cara. Vocês já tireiam umas buchas, tinha umas buchas velhas aqui, na varanda, assim, fui tirando. Eu acho incrível. Que maravilha, eu adoro também, eu cada vez minha malinha de ferramenta tá mais, já tá ficando pequena, eu preciso ampliar uma furadeira na mão, eu sou impossível. Você tem uma bela caixa também. É, eu gosto. Outro dia eu comprei um decapador de fio. Que legal isso. Eu entrei no rumo da elétrica também, não, é maravilhoso. É um alicate, já viram como é que é? É um alicate que... Porque, assim, o velho bom eletricista, ele vai lá, num minuto ele pega o alicatezinho de corte dele. Eu tenho uma certa dificuldade de desencapar fio, demora muito tempo, nunca fica bom e tal. E aí você ainda, você imagina um alicate, imagina um formato de alicate que você enfia o fio, aí no que você morde, assim, o alicate, um lado dele segura o fio e o outro puxa. Então ele, né, decapa o fio. E é maravilhoso, é uma delícia, é terapêutico. Quantas instalações você já fez com ele? Ah, eu montei uma tomada, não, eu sou bom de montar tomada e tal, mas com ele eu já montei uma tomada. Mas eu tô louco pra me chamarem pra fazer algum serviço aí que... É legal. Porra, sensacional. E deixa eu ver o que mais. Bom, de minha parte, né, eu também tô com a vontadezinha de dar um pulinho no Ibirapuera. Eu não sou um fã, um frequentador, né, assido, que nem a Valesca era, acho que o César foi uma época, enfim, o Nenê vai... Eu não sou, mas eu gostaria até de ser mais, sempre com essa promessa, né, no nosso coração, como diria... Promessa no seu coração... Como diria o Vinícius e o Tom, só o Tom, na verdade. Promessa de vida no seu coração. Mas assim, restaurante. Se pudesse escolher, eu gostaria, eu gostava de ir num restaurante, aqui, acolá, então assim, ir num bom restaurante é uma coisa que eu gostava muito, sabe, fim de semana e... É muito bom. E é isso, agora que o Duca tá maior também, acho que o parque ganha uma importância maior, sabe, de ter esse espaço pra ele. Então é... É, cada vez vai conseguir curtir mais, né. E outra coisa, viajar. Sabe, viajar... Não sei, a gente não viaja tanto, mas... Pela própria o Guarujá, né, que tem em casa, tô tentando frequentar mais. Porra, pegar uma... Vamos pegar uma praia, vamos, entendeu? Ir pro Guarujá, não sou um grande fã de praia, mas aproveitar, já que tem... Entendeu? Sei lá, pegar um interior, um hotelzinho, não sei o quê. Ih, desbravar, frequentar. Então, uma coisa sem muito compromisso é uma coisa que me faz falta e é um negócio também de viajar pra fora. Não porque eu viajasse, há muito tempo que eu não viajo, mas saber que eu posso ir. Então, porra, vamos juntar uma grana e vamos programar pra ir em setembro? Vamos. Não dá pra fazer isso, sabe, sei lá quando vai poder fazer isso, né. Ainda que eles estejam muito melhores que a gente hoje, né. Talvez lá já tá normal. Eu vi Barcelona agora, a galera na praia oficializada, bares abrindo e tal. Então, acho que as minhas saudades e vontades é um pouco disso, assim. Um pouquinho do parque, restaurantes, barra bares, né. Tomar uma cervejinha no Lordes, o César sabe, que eu tô falando, o Nenê também sabe. É algo que me encantaria, assim, as noites maravilhosas que tem feito. E viajar, viajar é bom. E César, você tá com... Tô nessa vibe de vocês aí, mas assim, acho que é por motivos óbvios, né. Tipo, ir pra casa da minha mãe, saudade de 15 em 15 dias ir pra lá. Mas é isso, cara. É um pouco de saudade de tudo. Eu sinto falta muito, já comentei diversas vezes aqui também, de ver gente. Não necessariamente de estar no meio de uma muvuca. Mas tipo, por exemplo, ir pro Ibirapuera, mas não porque eu amo correr. Porque não, eu não amo correr. Mas eu gosto daquele movimento, sabe, de... Sim, ver São Paulo acontecendo, perfeito. Ver gente, sabe, ver pessoas que você fala, meu, fulano, esses caras não são daqui, eles se arrumaram pra vir pro parque, entendeu. Sabe esse tipo de coisa, de ficar imaginando a história das pessoas e... E eu gosto, gosto, sei lá, andar na Paulista, olhando também todo esse movimento. Eu sinto falta disso, cara, sinto bastante falta disso. Mas tirando isso também, cara, saudade de também pegar uma estrada e ir pra Cesário pra encontrar meus amigos também, ou sei lá, o que você falou, sabe, ah, pegar um feriadinho e ir pra Monte Verde, ir pra praia, ir pra algum lugar. Sim, sim, sim. Esse tipo de coisa que eu não sei como vai ser, né. Não sei, eu não sei nem se assim, Paul, os hotéis estão abertos, pode ir. Às vezes pode ir, a gente não tá indo porque não tá saindo, mas pode ir, mas também o quão certo é ir, aí tem que ir pra apoiar o hoteleiro, não tem que ir. Não sei quando que vai estar liberado pra ir, porque... É, mas mais uma vez eu acho que cai na tela a mesma coisa do começo da nossa conversa, né. Eu acho que vai muito mais da sua consciência em relação às coisas, porque... É isso, quando puder ir, não significa que não é garantia de que não existe risco. É, porque essa é uma pergunta que eu ia fazer, pra você principalmente, que tá com essa postura mais firme. Quando que você... Porque é bem isso, não é que assim, pronto, dia 22 agora o vírus foi embora, tá, tchau vírus, não existe isso. Olha, a gente já falou aqui, a única coisa de fato é a vacina e olhe lá, porque vai demorar. Então, pra você, quando que você vai se sentir confortável e de fato tá saindo? Quando vai ser a sua abertura particular? Você pensa nisso? É, não sei. O que que você tá esperando assim? Eu penso nisso, eu penso nisso. Não, você pensa com saudade, com vontade, né, com desejo, mas... É, mas eu não sei responder. Você tem claro, fala não, quando de fato, eu não sei. Talvez uma coisa que influencia... Não, pode falar por favor. Vai lá, vai lá, fala aí, fala aí. Não, acho uma coisa que pode acabar influenciando muito é, por exemplo, o seu empregador mandou voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Acho que você já sente também a vida voltando ao normal, tá, saindo aqui, na farmácia... Porque ela se torna uma obrigatoriedade. É, é. Já que eu tô saindo... Eu acho que isso contribui, mas, assim, se não for por esse fator, assim, da vida acabar obrigando a você retomar uma rotina e etc., pra mim o que vai contar muito é o registro de casos por dia, entendeu? Uhum. Se tiver, sei lá, a gente tá tendo quantos? Uma média de 700, 800 casos, não sei. Eu não entendo. Em São Paulo tá em 600 e alguma coisa e o que a gente tava falando agora há pouco, notificado, deve tá muito maior que isso, evidente. Então, sei lá, na hora que baixar pra 180 casos por dia, eu acho que é um indicativo de que... Dá pra sair. Por mais que esse número real seja maior, mas tá tendo uma diminuição, né? Uhum. Entendi. Então, acho que aí eu vou começar a me sentir um pouco menos inseguro. Certo. E aí, acho que até arriscaria ir pra algum lugar e etc. Mas acho que o indicativo maior seria esse mesmo, a quantidade de casos. Mas também tudo comida cautela aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, se depender do governo federal, se for se apoiar na quantidade de casos por eles, eles ocultam tudo. Então, não dá pra gente achar também que a quantidade de casos define o risco real que você tá vivendo, né? Perfeito. Ah, bem isso. É verdade. É... É complicado. O Nenê tem... Porque também tem outra coisa, né? A gente já falou semana passada, mas a gente não perguntei. O Nenê, não sei, mas pra vocês dois. Como que vocês estão enxergando a volta do trabalho? Por que que eu pergunto? Porque a Valesca, eu já falei, é muito provável que na empresa dela não se volte, talvez, entendeu? Realmente adote-se o home office com uma sala corporal... Fala, co-work, uma reunião mais importante, né? Então, aquela mega estrutura, acabou. O que eu acho que muitas empresas vão levar pra esse lado. É, ela pode. Inteligentíssima. É, é. Exatamente. Exatamente. Mas, particularmente, um de vocês. O que vocês estão esperando? Nenê, acha que vai continuar viajando? Não sabe? A gente não tem ideia, assim. Ninguém falou nada. Só que, no meu caso, como é o cliente que acaba pagando as nossas despesas, acho que pode mudar muito de um caso pra outro. Pode, deve ter cliente que vai falar, ah, imagina, funcionou muito bem na época da quarentena, deixa o pessoal em casa. Continua assim. Deve ficar, sei lá, uma semana, uma semana por mês. Ou pode ter cliente que fala assim, não, pra mim isso é diferente, manda vir. Então, não sei, não sei nem o que esperar. E também não tem um prazo pra decidir isso. Não tem um prazo. E também ninguém falou nada ainda. A gente ficou nessa apreensão, né? Não sei se... Ficou um puta medo, ó. Amanhã é quarta, a galera manda mensagem, ó, cumpre passagens pra semana que vem. Ah, fica essa incerteza, raja coração, hein? Pra você ainda, que eu te conheço, deve ser terrível viver nessa... É caganeira nervosa o dia inteiro. Dia inteiro. Que horror. Eu, hein? Mas eu sou que nem você também, achar horroroso viver triste assim. E Cesarino, o que que tá achando nesse quesito que eu perguntei? Ah, eu acho que... Primeiro que eu acho sensacional, a gente já falou isso outras vezes também, e que nem o caso que você citou da empresa da Valesca. Eu também acho que é super... Eles mandaram super bem, né? Se realmente... É, tem que ver também se realmente vai, né? Se eu sou falatório. É. Mas... É... Eu acho que... Primeiro que também é achismo puro, assim. A empresa até agora não teve uma posição, não vamos retomar daqui tantos dias ou meses e vai ser assim, assim ou assado. Não... Não existe. Mas o que se sabe é que existe uma... Uma surpresa muito grande e positiva em relação à resposta de todo mundo a partir do momento que todo mundo precisou ficar em casa. Entendeu? Então, assim, as coisas continuaram funcionando muito bem, a empresa continuou desempenhando muito bem, sabe? É... Ao ponto de que eu achei sensacional, assim, porque eu acho que é um recado maravilhoso para os colaboradores da empresa. Mas... Eles pagaram um bônus de gratificação e reconhecimento para toda a empresa, para 100% da empresa. Como forma de agradecimento pelo desempenho que a empresa está tendo, entendeu? Então, é, meu... É sensacional isso, né? Claro. Ainda mais um momento como esse. É. Que eles estão percebendo que todo mundo está comprometido e está desempenhando. Mas eu, de fato, assim, falei, falei, falei para você no final, que eu não sei, cara. Eu não sei como é que vai ser. Sabe? Eu imagino que eles vão acabar adotando aí um, dois dias, não sei quantos dias. Eu acho que o home office é uma realidade, mas eu não sei te dizer também se eles vão ser tão ousados assim de adotar três dias de home office, quatro dias de home office. Não sei. Não sei. É um perfil um pouco mais conservador. É uma empresa com um perfil bem conservador também e tal. Então, é por isso que eu não sei o que pode vir, assim. Perfeito. Mas seria maravilhoso, porra, quatro dias de home office. Meu... Não. Mas é isso. Eu não tenho desculpa para não ser, né? Porque está tudo funcionando tão bem. Qual que é a desculpa? Porque antes era aquela desculpa. Ah, não. Porque não dá. Não funciona. As pessoas não sabem. Cara, as pessoas sabem. Está provado, né? Afora você precisa estar provado. Então, quer dizer... Mas eu vi, desculpa, você falou brincando ou não você mudava para o interior mesmo numa situação dessa? Ah, não sei, cara. Eu pensaria... Não digo interior, tipo, voltar para cesárea, assim. Um diaizinho? Mais alguma cidade. Ah, ia. Eu acho que iria, é. É. Você é homem do interior. Não adianta, né? Você gosta disso. É. Na verdade, quando eu estou lá, eu fico só na de cá. Quando eu estou cá, eu fico só na de lá. É. A realidade é essa. Esse é o ser humano. Não tem jeito. Eu acabei de falar que eu sinto falta do movimento, de ver gente e tudo mais. Então, é... Tem esse conflito interno aí. Muito bem. É. Essa é a pandemia acontecendo, mas é tudo, né? Que nem os jogos. Está tudo ainda pendente. As coisas vão voltando devagar, mas eu acho que quando começar a voltar... Então, quer dizer, eu trabalho... Como falo, eu nem respondi muito aqui porque eu trabalho em casa. Então, alguns clientes estão mandando coisa e está rolando. Outros não, mas é natural. Você vem e vai. Então, eu não sei. Talvez apareçam mais oportunidades, mais coisas. Mas acho que está rolando nessa área de comunicação. As coisas estão acontecendo. E eu vejo o César Flávio que está trabalhando muito. Uma outra amiga nossa, que também já participou aqui. A Giovanna está falando com ela. Ela também trabalha com comunicação interna. Ela falou, meu, está de enlouquecer. Então, eu falo, gente do céu, olha só. A comunicação se tornou um... Porque tem, né? Porque chegou a hora que você tem que comunicar. O que você mais tem que fazer agora é comunicar com eficiência. Porque você não tem mais o boca a boca. Você não tem mais as reuniões de... Eu não sei o nome daqueles diálogos antes de começar o turno. Né? Essas coisas todas que eram importantes. Então, tem que... Realmente tem que acontecer a comunicação. E é a hora dos profissionais brilharem nessa área e cagarem o sangue também, né? Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Mas eu acho que o sentimento de que as pessoas precisam fazer acontecer é geral, né? Tem, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem uma convenção anual de vendas. É um evento, assim, gigantesco, que reúne todos os representantes do país inteiro, vem do Brasil inteiro pra convenção, etc e tal. É um puto evento grande, que a empresa investe uma puta grana também. É, enfim... Se eu não me engano, acho que são até dois, três dias de evento. É um negócio... Grande. ... bem gigantesco mesmo, né? É. E assim, tava tudo pronto pra ele acontecer no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ele seria em abril e em março foi anunciado a quarentena, enfim. E aí, simplesmente, em um mês, eles tiveram que... Eles resolveram não cancelar o evento e transformaram todo o evento em um evento digital. E o retorno foi sensacional, assim, sensacional. Eles ficaram muito contentes com a maneira que a coisa funcionou, entendeu? Tá. É claro, também, teve uma puta estrutura por trás, etc e tal. De agência, de links, né? De servidores e tudo mais, toda essa parte da tecnologia. Mas, mais uma vez, foi uma grata surpresa, assim, sabe? Então, eles perceberam que, pô, olha que legal, num evento que é uma puta tradição e que acontece todo ano, etc, é presencial e que é bom que seja presencial, mas dá pra ser tranquilamente digital, virtual. E, provavelmente, com um custo bem menor, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, com muito mais agilidade. Eu tava conversando, inclusive, com um dos caras... Conversando, inclusive, pra uma matéria da próxima edição da revista da empresa. E ele tava explicando até a questão da mudança mesmo, né? Eu não gosto de usar muito esses termos, mas da mudança de mindset das pessoas envolvidas... É proibido, nesse podcast, usar esse termo. Mas é mudança de maneira de encarar as coisas mesmo, né? Até pra aprovações, etc. Porque, como tá cada um na sua casa e não tem, então... Meu, precisa aprovar tal coisa? Ah, quem que precisa aprovar? O diretor tal, o gerente tal, não sei o que... Meu, ó, a gente tem que ver isso, eu preciso resolver isso, dá pra falar agora? Já entrava todo mundo ali no link, conversava todo mundo, decidia, batia o martelo, próximo passo. Uhum. Então, assim, querendo ou não, também deu muita agilidade, né? Pra... Sem dúvida. Pra algumas demandas, né? Ah, é isso. Que maravilha. E que mais, minha gente? A gente também tá aqui hoje nesse... Nesse papo leve, papo frouxo, vamos que vamos. É isso, as saudades crescem, né? Tão aí aumentando, mas, por enquanto, continuamos aqui. Eu fiquei muito feliz, César, sem brincadeira, que você fala toda semana, você gosta da sua mãe e tal, não sei o que, eu fiquei muito, muito satisfeito, finalmente vocês vão se encontrar. Tá parecendo aqueles casos que não vê a mãe a... Não, faz 30 anos que não vejo a família, sabe? Gugu na minha casa, vai rolar um encontro. Mas eu fiquei realmente satisfeito por isso, de coração, por você, que eu sei o quanto é importante pra você estudar. Ah, as precauções e cumprindo todas as quarentenas aqui. A mais de, sei lá, a última vez que eu saí de casa foi pra ir no trabalho há 16, 17 dias atrás. Ela também, sem sair da casa dela, pra poder chegar agora, que ela vai fazer 70 anos. E, pelo menos, eu conseguir estar do lado e... E, meu, celebrar a vida, pô. Claro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de ela, achei que você tava falando da Karen. Como que tá a turma no Sul? Como que tá a família dela lá? O que que o Sul contra essa pandemia? Mesma coisa que aqui, lá tão mais a sério, menos a sério? O que que você sente nos papos? Até umas duas semanas atrás, eles ainda estavam bem tranquilos, né? Até, assim, pelo menos a impressão que eu tinha é que eles tinham aquela sensação de que, não, isso não vai... Chegar aqui. É, sabe? Não vai ter grandes proporções e etc. É... Mas, de repente, agora, nessa última semana, o bicho tá pegando, né? Semana passada e essa semana, é... Aumentou muito o número de casos, de mortes e etc, né? Uhum. E mais pro interiorzão, porque, por exemplo, tem... A Karen tem os irmãos que moram em Porto Alegre, mas a mãe dela mora no interior, né? Em Sarandí. Tá. E também já começou a ter caso de morte. Então, assim, eles estão começando... Viram que o bicho é de verdade, né? Falar, opa, peraí, né? Tem, sei lá, também, amigos de outras cidades que também começaram a relatar que tem mais casos. Pessoas que trabalham em hospital, que, ah, já teve morte por Covid, sabe? Então, é... Eu acho que nessas duas... Na semana passada e nessa semana, eles começaram a ficar um pouco mais assustados, assim, sabe? Entendi. Levar mais a sério. Antes, não. Um mês atrás, por exemplo, era aquele discurso... Não, mas é porque a realidade é diferente. Vocês estão em São Paulo. Aí é muito mais grave. E que, de fato, era mesmo. Mas não significa que o resto tá blindado, né? É, não. A gente pega Manaus, por exemplo. Pega Fortaleza, né? O Ceará tá terrível, tá uma situação tenebrosa. Mas, enfim, vamos ver se semana que vem tá melhor, a outra tá melhor. É difícil, né? Ver o que tá melhor. Mas é o que você falou. São os números. E, de repente, alguma atitude positiva, né? Do governo. Enfim, uma coisa que eu acho muito difícil de acontecer. Mas vai que, né? Não sei. Imagina apresentar um ministro da Saúde. Porra! Um cara legal. Um ministro da Educação legal. Acho difícil. Mas vai que. Acho que a esperança é a última que morre. Então, isso eu acho que faria... É. Eu tenho, sei lá. Eu acho que é mais fácil, por exemplo, o governo estadual adotar algum... Voltar atrás de um pouco mais organizado do que a gente ter esperança de um ministro melhor e mais responsável e etc. Certo. Mas, de qualquer forma, também não quero eu ser o pessimista aqui, né? Tomara que realmente esteja certo. Vamos aguardar. Muito bem, minha gente. Mas uma coisa que é bacana, assim, só complementando, porque eu não sei os condomínios aí de vocês, né? Mas aqui no condomínio, como tem muita área em comum, tem o bosque, tem o parquinho dos cachorros, aí tem piscina, tem quadra, academia, isso e aquilo. Tem as áreas fechadas, né? Como academia, quadra e tal, ele ainda tá proibido. Mas eles começaram a flexibilizar algumas coisas também. Então, por exemplo, o parquinho do cachorro lá pode usar de tal a tal hora. O parquinho das crianças aqui dentro do prédio também de tal a tal hora tá liberado. E o bosque também pode caminhar de tal a tal hora. E, claro, percebe, não foi uma tomada, assim, todo mundo, é, saiu e tal. Mas começou a ter mais vida do lado de fora, entendeu? Então, assim, o fato de você tá na sacada e ver ali, tipo, o pai com a criança e o cachorrinho andando no bosque de luva, de máscara. Deixando uma outra cara. É, mas circulando por ali. Faz bem pra alma, né? É legal também, sabe? É gostoso poder ver isso, sabe? Claro. Então, sabe, escutar uma criançada... Não, uma puta criançada, mas... Vez ou outra uma criança gritando lá embaixo no parquinho. Aí você olha, tá lá brincando, tá feliz, sabe? Pô, que legal, entendeu? Que bom. Que isso, de fato, seja bom pra essas crianças e que não prejudiquem de nenhuma forma, né? É, mas considero que nem aqui também, aqui no prédio é a mesma coisa. Liberar, assim, a piscina pros idosos, né? O ambiente de piscina que é lá em cima, o parquinho que é lá embaixo pras crianças, acho que de alguma hora em alguma hora. Enfim, a mãe vai sempre com o Duca. No fim da tarde a gente tem ido. E você vê, porra, seu filho sai um pouco do apartamento correr. Correr, ele quer correr só. Porra, faz bem, sabe? Você fica mais feliz, você fica mais calmo de falar, puta, que bom, deixa ele se exercitar um pouco. Então... É... É isso. Eu acho que aí... Aí no seu prédio tá liberando, né? Aqui tem pouca área em comum, né? É... Eles também... Tá bem parecido com o do César, porque eu acho que é numa proporção bem menor, né? A academia tá fechada, o salão também. A área da piscina. A piscina não, mas a área em volta ali, tipo... Tomar o sol ali, ficar sentado ali só, tá? É mais assim, aqui tem bastante idoso. Vai lá de final de semana tomar um sol ali, ficar jogando um carteado às vezes. É isso, é pouca gente. Entendi. É isso. Ah, mas que bom, que bom que é um refúgio de alguma maneira. Muito bem, minha gente, vamos adiante? Bora. Vamos, vamos. Então vamos, 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 que agora vamos falar um pouco de México. O Nenê vai falar um pouquinho do México pra gente. Claro. No Papel Lixa e Folha Dupla, começando com ele, o Papel Lixa. Papel Lixa vem em clima de catástrofe, porque... Falar de política aqui, a gente que tá fazendo essa reflexão, é um chovelo molhado, né? Não sei que algo muito grave aconteça, sempre vão ter coisas gravíssimas acontecendo, a gente sempre bate nessa, a gente falou, a gente não vai derrubar o governo na base do Papel Lixa, né? Mas pelo menos é um desabafo que a gente faz. Mas vale também dizer que a natureza sacaneia às vezes, né? Então, quer dizer, no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, o México, no sul do México, rolou um... Oaxaca. Oaxaca, um terremoto de 7.4 graus, na velha e boa escala Richter, e já tem acho que cinco mortes. Quer dizer, você imagina, você tá vivendo toda essa situação e ainda acontece um desastre desses. O que que você acha, né? O risco de tsunami tem, né? Ali nos países em volta, Honduras, El Salvador, também tá com risco de tsunami, né? O risco de tsunami? Então, você imagina que cagada, federal. Pois é. O pessoal também não tem sossego nenhum, não tem um minuto de descanso, né? Já tá com o que você falou. A pandemia foi da pele. Sim. Lembra da flor da pele? Uma cagada dessa. Parece que foi possível até sentir na capital, né? Na cidade do México. Aham. Só conseguiu sentir também. É uma praga de urubu. É uma loucura mesmo, né? Imagina, tá tudo ferrado. É literalmente chacoalhar tudo que já tá fodido, né? Exatamente. É uma... É uma queda e tanto. E... Eu não sei. Eu acho que deve ser uma sensação horrorosa passar por um... Por um terremoto, porque você não tem onde se apegar. É isso, né? O chão está tremendo. Dentro do edifício, então, deve ser terrível. Mas mesmo no chão, é uma coisa... Deve ser... Horroroso. Então, é isso. Imagina eu que tenho umas tonturas... Lá pra Berentite. Lá pra Berentite. Se eu não... Perdemos o César. Ele tá girando até hoje. Nossa senhora. Tá pra lá, pra cá. Tá no... Que coisa. Tem um museu... Em Londres tem um museu de história natural. Ele tem um simulador de terremoto. Ah, é? É. É. Ele usou como exemplo o Japão também, que vira e mexe. Tem, né? Uns terremotos barra pesadas. Aham. E é uma plataforma onde você sobe. Tem até uns lugares pra você segurar. E é uma simulação assim. É como se você estivesse no mercado. Então, tem uns produtos ali na prateleira. É. Garrafa. Caixinha de comida e tal. E aí, você dá um play ali. Ele começa devagarzinho e vai. Cara, tem que segurar ali mesmo. Se não cai. Ele simula as coisas caindo em cima de você. Você participou disso? Participou. É bem legal. Ah, que legal. Nossa Senhora. Mas cara, é uma coisa assim. Se não se agarrar ali naquelas barras de dozo pra banheiro, sabe? Você agarra. Cai daquele ir rapidamente, assim. Nossa. É uma sensação estranha. Bom, tem um vídeo maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso. Mas é interessantíssimo. Foi um desses terremotos, talvez até na região do México, Caribe, não sei bem. De um... Parece ser um hotel. Uma piscina de um hotel. E que justamente na hora do terremoto tá filmando ali a câmera de circuito interno. E mostra a agitação da piscina, entendeu? E isso meio serve também pra explicar um pouco do tsunami e tal. Mas cara, você vê aquilo ali... Porra, a estrutura. Ah, que aflição. Que coisa, né? Engraçada. É. Enfim, fica aí o registro. Que também agora parece que tem nuvem de gafanhoto, né Nenê? Também tem mais essa praga aí de... Praga de urubu. Vim da Argentina. Vim da Argentina pra cá. Não basta mandarem frente fria, mandam nuvem de gafanhoto. Tá bom. É. Brasil incrível. Falar de coisa boa, falar de folha dupla. Folha dupla vai falar de vacina. Vacina mais uma de tantas, mas parece que essa... Não vou nem me arriscar dizer que essa vai, mas pelo menos tá algum passo adiante de outras. Uma vacina que vem da Universidade de Oxford. E que tá começando a ser testada aqui em São Paulo, né? Contra o Covid. Com alguns voluntários. Então ainda não temos números, não temos nada. Mas é bom saber que existe um movimento. E bom saber que pelo menos o nosso estado tá participando disso. E aqui a gente tem que ser um pouco bairrista, talvez, não sei. Não é nem bairrista, né? Mas tem que falar, bom, somos daqui e tão pensando com a cabeça de São Paulo. Porque eu sei que o Brasil foi eliminado de algumas situações de teste com a OMS. Mas você sabe por que os testes estão... Uma das razões dos testes estarem acontecendo aqui, né? Pelo número de casos, imagino eu. É. Não, então é positivo. Não, não é nada de São Paulo e tal. Mas eu digo assim, pelo menos a gente não tá se fechando, né? Assim como o Brasil, né? Em aspecto federal, tá se fechando. Pelo menos isso. Mas sem dúvida não é porque a gente é bonito. É porque estamos morrendo pra caramba, né? Não é pelos nossos olhos azuis. Então fica essa esperança aí de vacina. Vamos ver. Acho que a gente já falou aqui. Acho que a única... O fim disso aí, de fato, o remédio é a vacina. Então... Teve um tsunami aqui nas coisas do Duca. Não sei se vocês ouviram. Um terremoto. Falando em terremoto. É, falando em terremoto, tá? Os brinquedos do Duca, assim. Vamos lá! Dicas! WC em dica. Bom, já que falamos de terremoto, falamos de vacina. E um pouquinho da quarentena. Evidentemente, né? Nenê começa. Por favor. Diga lá, Neninhos. Qual a sua dica pra hoje? A minha dica é o seguinte. Eu todo dia tava vendo um vídeo de uma moça colombiana falando o seguinte. Ela falou assim. Não tem uma pessoa no Brasil que quando descobre que eu sou da Bolívia... Desculpa, eu falei de onde? Da Bolívia? Da Colômbia. Então tá. Não tem uma pessoa no Brasil que descobre que eu sou da Colômbia e não fale o seguinte. Ah! Pabllo Escobar! Pô, cacete! Ninguém fala, pô, por exemplo, Gabriel Garcia Marques. Aí eu falei, pô, eu não sabia que o Gabriel Garcia... Eu sabia que ele era, assim, na América Latina, mas eu não sabia que ele era colombiano. Eu achei até que ele fosse, assim, de um país mais caribenho ali. Eu não sabia disso. E imediatamente eu baixei o Sem Anjos e Solidão. Ainda não comecei a ler e ainda tô entrevado no... No Milan, quando dera? No... Quando dera? Que ainda não me pegou. Não te pegou? Depois eu vou... Não. Tô louco pra saber. Depois eu... É... Depois eu vou lá pro nosso clube do livro, né? Com a Agatha Christie. É. E eu tô louco pra ir pra Sem Anjos e Solidão. Só que eu lembrei porque, pô, eu já li o... O Amor no Sembo de Cólera. Que também se passa nessa região caribenha. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jamais se prive de ler Sem Anos, que é, sem dúvida, um dos maiores livros que eu já li. Assim, eu quero recomendar também uma coisa que eu não li. Depois acontece igual... Eu vou recomendar hoje uma coisa que eu não vi. Então tá tudo bem. É. Então tá. Sem Anjos e Solidão. Mas esse cara é incrível, né? Eu lio rapidamente. Sim, o cara é o... O Amor no Sembo de Cólera também é... Não é... Não, você gostou do Amor no Sembo do Cólera? Eu adorei. Adorei. Então você vai adorar vezes sete e meio o... O... O Sem Solidão. O Sem Solidão. É... Já leu, Cesário? Não. É maravilhoso. A única coisa que eu li de Gabriel Garcia Marques, que eu achei excelente também, que eu nem sei se ele tem essa pegada em todos os livros e tal, mas é Memórias de Minhas Putas Tristes. Ah, sim. Eu li também há muito tempo. Também é um... Puta, que livro ruim. Não tô nem... A história em si é tudo muito bem construído e tal, mas é uma... É gostoso de ler, cara. Sim, sim. Não, mas... Pra mim é o que eu falo. O Sem Anos, que é o grande livro dele e tal. Cara, esses livros todos são muito legais. O Amor no Tempo de Cólera é muito bacana. Tem até um filme. O Putas Tristes é um livro até fininho, né? Não é... Não é... É, não. É uma sentada. É muito legal. Mas leiam, leiam todos que nos ouvem. Menem que vai começar. Cesário. Eu gostaria de reler Sem Anos Solidão. É uma coisa inimaginável. Não tem o que explicar. É fascinante, assim. É fascinante. É. E... É isso. Belíssima dica, Nenis. Eu assino embaixo. Legal. É bom. Deixa... Deixa-me ir pra minha dica. Que é um seriado que está na Apple TV. Que agora todos, né? A Amazon tem o Amazon Prime. A Netflix tem a Netflix. Piririparoró. A Globoplay tá... 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 Cada dia maior. E a Apple também não ficou de fora e lançou o Apple TV+. E tem um... Eles têm uma produção deles, que é com... Inclusive com o nosso querido Steve Carell. É com a Jennifer Aniston. Reese's Winterspoon. Dentre outras figuras interessantíssimas. Que é o The Morning Show. Que é um... Um... Um drama, né? Sobre um telejornal, pelo que eu entendi. E que... A coisa vai ter a ver com abuso, né? Relação a abuso sexual, etc e tal. Nos poderes. E tudo isso por quê? Porque a Valesca assistiu em três dias. E ela falou... Cara, é uma das melhores coisas que eu já vi. Assista, assista, assista. Eu vou começar a assistir. E... A história é essa. Então assistam. Eu também não vi, Nenê. Assim como você não leu 100 anos. Ah, legal. Eu não vi The Morning Show. Mas... Pelo que a Valesca falou com tanto entusiasmo, eu preciso confiar nela. Então... Estou roubando essa dica aí. Falta de coisa melhor pra dizer. Porque na minha quarentena a gente não tem tanta dica. A gente não tá vivendo tanta coisa. Tá difícil, né? É só falar de livros que eu já li, que eu recomendo. Não sei. Filmes que eu já vi. Enfim. É isso. The Morning Show tá na Apple TV. E aí, Cesarinho? Bom, antes de eu passar a minha dica, eu queria perguntar pro Nenê se ele assistiu o filme da semana passada, Mãos Talentosas. Puta, não vi ainda, Cesar. Não vi. Não vi. Tá, não. Beleza. Mas tá na minha lista lá do Nenê. Não, tranquilo. Tranquilo. Só pra saber a opinião mesmo. Só pra saber se tinha curtido. Mas é um belo filme. É... Bom, a minha dica, na verdade, é o perfil do Instagram de um cara que... Eu já falei algumas vezes aqui. A gente já falou, inclusive. Ele é um dos três do fim do expediente lá. É o Luiz Gustavo Medina. É... O... O Instagram dele é TecoMedina99. E, assim, ele tem 14 mil seguidores. Não é nada demais. Mas eu acho que ele tem umas sacadas tão engraçadas, cara. E, às vezes, ele faz uma série de perguntas. Tipo, ele abre aí pras pessoas perguntarem pra ele. Ele põe um tema e as pessoas perguntam e ele vai respondendo ali na hora. E eu acho ele muito rápido, assim. Ele tem umas tiradas e fala, cara, da onde esse cara tirou isso, velho? E aí, além disso, nessa quarentena, ele e o Milton Jung, que é o apresentador do jornal da CBN da manhã. Não lembro se existe um nome próprio nesse jornal. Mas eles criaram uma série de lives que acontece toda terça-feira, no fim do dia, às vezes às seis, às vezes às sete, enfim. que eles chamam de, como se fosse o nome do programa, chama Sapato Sem Meia. Porque ele pega muito no pé do Milton Jung, dizendo que o Milton Jung é um cara muito elegante, muito sofisticado, não sei o quê e tal. E, enfim, aí eles inventaram essa série de lives deles, que são divertidas, são engraçadas, ao mesmo tempo tem ali um conteúdo bacana. Então, fica aí como minha dica o perfil do Luiz Gustavo Medina, mas também procurando essa série aí de lives Sapato Sem Meia, que vale a pena, sei lá, se divertir. Agora, na linha de vocês já viram, vocês já leram ou qualquer coisa assim, vocês já leram o livro chamado Não Verás País Nenhum? Não, nunca li, é um clássico. Eu não li, eu não li, mas é que eu... É Inácio de Loyola Brandão? Isso. Isso, o nome do autor é Inácio de Loyola Brandão, e o filme Não Verás País Nenhum. Eu vi uma entrevista esses dias com o João Gordo, inclusive, e ele citou esse livro, assim, e ele falou com uma propriedade, dizendo que muita coisa que a gente tá passando agora, coincidentemente, enfim, tem um pouco a ver com o que o Inácio de Loyola Brandão descreve ali nesse livro, e eu fiquei bastante curioso, então eu só queria saber se vocês conheciam ou não. Eu conheço de nome, enfim, o Inácio de Loyola é um maravilhoso, mas eu nunca li, nunca li, leia, leia. Estava reclamando de não ter lido... Um livro que todos estão falando, que nesse momento é um clássico, e que nesse momento volta com força total, é isso aqui. Albert Camus, A Peste. É um filme que ele cita, né, o Camus, que é um clássico, ele conta a história de uma peste que atinge, enfim, a cidade lá da Argélia, de onde ele é, etc e tal, e... E é isso, e tem tudo a ver, tá vendendo muito nesse momento de peste, de pandemia, o pessoal tá relendo Camus, que é muito bom, o clássico. Legal. Bacana, bom saber também, não conhecia. É. Bem, meninos e meninas. Não sei que menina é essa, mas é que nos ouvem, né? Um beijo grande, estamos aqui nesse nosso papo, mais uma semaninha de papo gostoso, papo caseiro. E é isso, meninos. Tudo bom, muito bom também. Valeu, beijo grande, boa semana. Queridos, um grande beijo pra todo mundo. Obrigado por essa, mais essa semana aí, mais uma. E é isso, o maior prazer da Terra. Sempre, sempre. Cesarino, ó, beijo grande. Bom, valeu, beijo. É sempre um prazer enorme. É, precisamos mesmo descansar, porque você já olha ali a cara do Nenis, ó. Já tá com aquele farolzinho baixo ali, ó. Já bateu aquela cancinha assim, ó. Agora, ó, pra quem não sabe, a gente tá gravando, são quinze pras dez da noite. Então, já já estamos no limite. É, e eu não tenho nem por onde escapar, né? O esquema é ficar em casa pra continuar se preservando dessa loucura. Mas, caso precisem sair para resolver pepinos ou para visitar a sua mãe que você não vê há três meses, lave muito bem as mãos. Maravilhoso. Maravilha. Maravilha. Coisa boa. É isso aí, gente. Semana que vem estamos de volta. Eu acabei de ter uma ideia que, assim que acabar o programa, eu vou falar pra vocês. Uma ideia de convidado. Vamos ver se vai dar certo. Fizerzinho, então, só pra provocar os ouvintes. Acabei de ter uma ideia. Vai ser um beijo na memória afetiva de todos. E é isso, gente. Valeu. Mais um WCast, número setenta. Viramos aí a... Como é que chama isso? A dezena? Na casa... Desimal? Dizimal? Não sei como chama esta merda. É. Enfim. Enfim. Tá. Setenta, pô. Beijo grande. Valeu. Eu sou Felipe Lima e é isso aqui é o WCast. Falou, turma. Falou. Falou. Uma grande honra. Lago, trope. No, no. Tira. É isso aqui. Tira, canteiçaia. Tira mais youtube nem de novo. Tira o tempo pra vocês não. Obrigado.